O desejo do povo, o povo desejou assim, e não é nenhuma novidade, eu falava pra vocês, eu confia a vocês, desde o início da campanha, essa frente iria não só construir a vitória da presidenta, a nossa vitória, mas iria eleger dois senadores, a maioria dos deputados federais e estaduais, estava expresso na rua, estava expresso nas pesquisas de opinião pública, na quantidade de candidatos a deputado federal, estadual que nós íamos eleger, nós temos dois candidatos que tem história, tem biografia, tem serviços prestados a Pernambuco, pessoas que foram muito importantes na construção da nossa vitória também. Eu e o Humberto disputamos as eleições de 2006, disputamos com tanta maturidade, com tanto respeito, nós podemos estar juntos no segundo turno, podemos estar juntos construindo o Correio, podemos estar juntos hoje, eu com a alegria enorme de ver o eleito senador da República, Armando ajudou a construir a oposição desse Estado, quando seguiu o bloco que estava lá no PDB, veio pra cá, nos ajudou, mostrou combatividade, organizou o seu partido, trouxe os seus aliados para o nosso conjunto, eu estou muito feliz de vê-lo aqui, senador, que para mim tem um gosto muito especial, porque o Humberto foi companheiro do meu avô, disputou o cenário lá em 98 na universidade, e o pai de Armando, uma grande figura de Pernambuco, doutor Armando, disputou com o meu avô em 94. Aplausos. Aplausos. Obrigado, senhor presidente. E vão brigar com o Pernambuco no Congresso, com mais recursos, no debate do orçamento, dos ministérios. Vão me ajudar a fazer, a transformar a força política em melhoria da qualidade de vida dos pernambucanos, que é a grande diferença. O Pernambuco já teve força política no passado, mas não soube traduzir. A força política em melhoria da qualidade de vida da economia e, sobretudo, do povo do Pernambuco. E nossa geração tem sabido usar a força política para transformar em desenvolvimento, crescimento econômico, geração de emprego. Mais universidades, mais escola técnica, mais ações. É isso que nós aprendemos a fazer e é isso que nós vamos contar agora com dois senadores. Dois senadores que chegam em Brasília fortalecidos por uma ampla votação e vão, de certa forma, chamar a atenção do Brasil por ter mudado o Pernambuco por uma página melhor. Agora vamos escrever outra. Eu tenho certeza que será muito mais eficaz e melhor para o povo pernambucano. Eu tenho certeza que será muito mais eficaz e melhor para o povo pernambucano.